Tá gravando? Tá. Pessoal, a gente tá aqui com a Evelyn na Vida Paulista. Evelyn, Boulos é possível candidato na Prefeitura de São Paulo. O que você acha do trabalho do Guilherme Boulos? Você votaria nele? Eu votaria nele, porque eu acho que ele é um exemplo da esquerda e porque ele faz um bom trabalho. Qual bom trabalho ele faz? Ele sempre, pelo menos eu sigo ele no Instagram, e ele sempre atualiza sobre campanhas, sobre o trabalho de outras pessoas também, e corrupção, o que que tá acontecendo. Ele é uma boa fonte pra se atualizar. Mas ele apoiou o Lula, né? Obviamente. Sim, e aí ele vai lutar contra a corrupção apoiando o Lula. Então, mas eu acho que sim, porque o Lula pelo menos tá isento. Não, provaram, provaram sim. Provaram então, por que ele não continua preso? Porque a justiça determinou que a vara que deveria julgar o Lula não é de Curitiba e sim de Brasília, mas tinha prova no processo. Corte rápido. O que você acha de uma possível candidatura do Boulos pra Prefeitura de São Paulo no ano que vem? Cara, eu acho que é uma opção muito válida. A campanha dele serve pra conscientizar as pessoas, né? Colocar em prática também essas ideias do coletivo, né? Então você acha que um rapaz que teve seu primeiro emprego com 40 anos é um bom exemplo pros paulistanos como próximo prefeito que a gente deve ter? Sim, é uma boa candidatura pra Prefeitura. É, você acha que o Boulos que já colocou fogo aqui na Avenida Paulista invade casas, propriedades, incentiva a invasão, mesmo assim ele é um bom nome pra gente votar nele? Não é uma questão que ele põe fogo, que ele é baderneiro, que ele invade qualquer coisa. Mas ele colocou, sim, ele colocou. Sim, mas ele não invade qualquer coisa, ele não invade uma casa de alguém, ele repatrimônio de edifícios que não estão sendo utilizados. Mas tem um dono. Oi? Mas tem um dono, é difícil. Não colo... não é... é um... Eu votaria, eu acho que ele é uma possível salvação pro nosso país, né? Tipo, votou no Lula pra tirar o preconceito da área, mas não acredito que o Lula seja uma coisa boa pro nosso país, né? É, o primeiro emprego dele tá sendo agora aos 40 anos, mesmo assim você acha que ele é um bom nome pra Prefeitura? Nossa, eu não tenho essas informações. Então você acha que o Boulos é um bom candidato? Eu acho, por enquanto eu acho. Você acha do Boulos aí como seu prefeito? É inválido. O que ele defende, o que ele representa, não é algo que me representa. Eu não concordo com muitas das coisas que a esquerda faz. Sou totalmente contra. É que, na verdade, o único cara que consegue representar a gente de verdade é o Bolsonaro. O primeiro emprego dele sendo deputado federal, você acha que ele é um exemplo aí pros paulistanos? Eu acho que sim. Eu acho que ele faz muita coisa, principalmente por pessoas pobres. Ele participa dos movimentos de construção. De invasão de casa. É, daí depende, né? Porque a casa também, a terra é alguma coisa que eu acho que deveria ser revisto no jurídico brasileiro. Mas você acha certo invadir a casa das pessoas? Eu não sei de invadir casa, nunca vi. Eu só sei de latifundiário que eu acho que... Sim, o MST, por exemplo, que invade casa e quem mora. Você acha certo? Mas os prédios ocupados são os que não tinham gente usando? Mas tem dono. Tem um dono, é difícil, mas também tem pessoas que precisam de algum local. Aí cabe ao Boulos julgar. Eu votei nele nas outras eleições. Eu acho que seria um excelente prefeito pelas pautas sociais que ele tem, principalmente de moradia, que a gente vê aqui, inclusive. Eu concordo com você em relação às casas e tudo mais, em seu direito constitucional. Mas você acha que o povo tem que fazer valer aquilo ou a justiça? Eu acho que a justiça tem que colaborar, mas o povo tem também uma obrigação de lutar, seja protestando de alguma forma. Invadindo? Então você acha que mesmo tendo um dono, as pessoas têm que fazer valer a lei? Porque assim, eu entendo que existe a função social na Constituição, mas o que tem que fazer cumprir a lei é o Poder Judiciário, a justiça, né? Ou o Poder Executivo. Mas mesmo assim, você acha que as pessoas têm que ir lá e invadir o prédio mesmo? Eu acho que tem, porque aqui no Brasil é muito difícil você fazer a lei quando você... O Lula está solto. É, quando você é marginalizado na sociedade é muito difícil. É muito mais fácil para um dono de prédio ou natifundiário fazer valer a lei de tirar do lugar ou te excluir da sociedade do que você, um excluído, conseguir seus direitos básicos. Você acha que a lei não se fez valer porque o Lula está solto também? Não, porque eu acho que depende de como você encara todo esse processo do que aconteceu do Lula. Você acha legítimo? Eu acho legítimo, porque eu até hoje não consegui me provar, me mostrar nada que comprovasse algo que ele fizesse merecer de estar preso. Você votaria nele? Não, não é um candidato que eu votaria. Eu acho que ele não faz um bom trabalho, principalmente em relação à questão dele ser líder do movimento do MTST. Acredito que isso já não é algo que impacta positivamente para as cidades, nem para cá, nem para qualquer outra cidade. Eu, por exemplo, não sou daqui. E nós lá também... De onde você é? A gente é de Porto Alegre. Porto Alegre. Observação, Boulos odiado até no sul. Mas o Boulos, antes de ser um político, ele já invadia casas. Antes de ele ter esse poder como deputado, ele já invadia casas. Eu estou confuso em relação às suas perguntas. Você está querendo criminalizar o Boulos? Sim. Você está querendo criminalizar as atitudes dele? Eu sou completamente contra a criminalização dele, porque a forma que é exposto isso nessa entrevista é completamente errada. Por quê? Não tem um contexto, ele não explica a causa social, porque o Boulos, ele é uma pessoa de causa social. Sim. Sim. Então, ele não chega aqui e fala, nossa, que carro bonito vai incendiar, ou nossa, aquele prédio legal. Só que ele tem um ego... Aquela casa onde tem a família morando, ele não vai incendiar. Sim, mas ele tem um ego tão grande de achar que ele tem o poder de julgar que ele pode invadir uma casa que é de ter um dono. Então, eu acho que para essa entrevista, para a sua afirmação, a gente pode trazer o Boulos aqui e ele debater, porque ele tem o direito de resposta. Eu não sou aqui para julgar a causa dele, eu sou aqui para apoiar a ideia que eu conheço dele. E eu estou aqui para falar mal da ideia dele. Sim, então... E tem gente, tem milhares de pessoas na rua, e essas pessoas são suaves que estão na rua. Não. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Bom, vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente teve principalmente as chuvas no litoral, o que o governador fez? Ele fez uma sociedade com os hotéis para colocar aquelas pessoas. O Haddad fez isso. Foi um bom projeto do Haddad, o Haddad fez isso. Mas eu acho que a resolução de tudo isso não é a gente pegar e invadir a casa dos outros. Não, mas elas estão desocupadas. Não importa, tem um dono. Só que eu achei que um eleitor do Boulos ia saber defender as ideias do Boulos. Cara, mas é por seguinte, uma coisa é defender as ideias, outra coisa é você expor uma coisa de uma forma falsa. E eu expor de uma forma falsa. Então, assim, sim, você expor de uma forma falsa. Se você não fez um contexto, entendeu? Acho que a melhor coisa agora é você chamar o Boulos aqui para debater com ele. Falar para ele a negativa dele, entendeu? Boulos, estamos te esperando aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.